Agora, turminha, nossa aulinha de alfabetização, a gente tá trabalhando o nosso número 1 essa semana também, tá bom? Olha aqui, ó, o número 1, e a tia trouxe um coração vermelho, tá vendo? Olha, vamos dar continuidade nossa aulinha, turminha? Agora, turminha, nossa aulinha de alfabetização, né? Vamos treinar a escrita do número 1, ó, a tia vai fazer aqui, tá, ó? Ó, pauzinho sobe, pauzinho desce, tá vendo? De novo, ó, lembra, turminha, vou passar o dedinho, ó, pauzinho sobe, pauzinho desce, pauzinho sobe, pauzinho desce. Vamos fazer de novo, olha o nosso número 1, aqui, ó, o número 1, um coração, tá vendo? Um coração vermelho, olha que bonito o coração da tia pra vocês, tá bom? Agora, turminha, vamos fazer nossa atividade no caderno, tá bom? Vamos dar continuidade, tá bom? Agora, crianças, ó, nossa atividade no caderno, ó, com a ajuda do responsável, pinte o coelhinho com giz de cera de sua cor preferida e, em seguida, molhe o dedinho com tinta guache vermelha e pinte dentro do número 1. Nós vamos, ó, colorir esse lindo coelhinho, essa linda coelhinha, a cenourinha também, ó, uma cenourinha, número 1, uma cenourinha, um coelhinho, tá vendo? Vamos pintar o número 1 de vermelho, tá, crianças? E com tinta guache vermelha. E o coelhinho, você vai pintar da cor que você quiser, tá bom, turminha? Olha, vocês vão fazer do jeitinho de vocês, lembrando que com o auxílio do responsável. Toda atividade que vocês forem usar, turminha, cola ou tinta, dá um intervalozinho, espera secar pra depois vocês fecharem o caderno, tá? Pra não estragar o trabalhinho de vocês, tá bom? Vamos dar, eu vou dar um tempinho, a tia vai fazer aqui na escola e vocês façam aí em casa, com o auxílio do responsável, do jeitinho de vocês, tá bom? Depois, vocês podem estar treinando a escrita do número 1 também, tá, turminha? Olha, turminha, a tia Elisângela fez aqui, tá bom? Pintei essa linda coelhinha, pintei o número 1 de vermelho. Agora, a tia vai treinar a escrita do número 1, ó. Pauzinho sobe, pauzinho desce, ó. Ó, de novo, pauzinho sobe, pauzinho desce, ó. Ó o dedinho, pauzinho sobe, pauzinho desce, tá bom? Essa foi a nossa atividade no caderno. Agora, nós vamos pra apostila, tá bom, turminha? Beleza? Agora, turminha, na apostila, na página 11. A tia vai ler o enunciado. Vamos pintar a joaninha utilizando giz de cera vermelho e, em seguida, molha o dedinho de tinta guache preto e faça as pintinhas da joaninha. Aqui, pode estar pintando também, crianças, os matinhos dela também, de verde, tá bom? Tudo bem? Ó, página 11, a nossa apostila, tá bom? A tia vai dar um intervalozinho que eu faço aqui e vocês façam aí, tá bom? Então, cuidado com o manuseio da tinta, tá? Sempre com o auxílio de um responsável, tá, turminha? Tudo bem? Olha aqui, turminha. A tia fez aqui, ó, tá vendo? Pintei a joaninha de vermelho e depois eu molhei a pontinha do dedo com tinta preta, tá bom? E fiz os pinguinhos da joaninha, tá bom? A tia pintou a graminha aqui também. Vocês vão pintar do jeitinho de vocês, tá bom, crianças? Tudo bem? A tia vai ficar por aqui, tá bom? Tiver alguma dúvida, pode mandar no WhatsApp da tia. Se vocês também quiserem estar tirando foto das atividades, tá mandando pra tia Elisângela. A tia fica muito feliz porque tem coleguinha que tá mandando, tá bom? Pode tirar foto, pode mandar pra tia. A tia dá um parabéns pra vocês, tá bom, meus pequenos? Beijos. Beijos.